Esse aqui também é muito bonitinho, ele tem uma privadinha atrás, olha Amiguinhos, olha o tracão Ele abre a boca Oi amiguinhos, tudo bem com vocês, amigos? Amiguinhos, acho que tem uma coisa aqui O que será que tem aqui, Lucas? O que será que tem aqui, Lucas? Leve ser carrinho Oi, será que? Vamos mostrar para os amiguinhos Amiguinhos, hoje nós viemos trazer algo aqui super legal para vocês Ô Lucas, vamos mostrar o que é que tem dentro dessa caixa? O que será que tem? Vamos mostrar? Deve ser carrinho Vamos abrir então Uau Carrinho que meu pai vai esclarecer Amigos, aqui nós viemos mostrar para vocês hoje, Lucas Esse carrinho aqui, eu adorei que meu pai comprou Esse? É Ó, hoje nós viemos mostrar aqui para vocês a história nossa com os carrinhos Hot Wheels A nossa coleção, não é verdade, Lucas? É O Lucas vai empilhando ele E tem carrinhos aqui Você me dá e eu coloco Isso, tem carrinho aqui que marcou época Que foram os primeiros carrinhos Tem carrinho aqui que nós ganhamos ele quando eu e a Ellen casamos É Antes de você nascer Foi o primeiro presente do Lucas, não é? Isso, a vovó deu Deixa eu ver se eu acho ele aqui Vai colocando aí, Lucas Quem te deu esse carrinho, Lucas? O Gabriel que me deu Ah, o seu amiguinho Gabriel, né, Lucas? Tem uma chanelinha pequenininha Isso, esse carrinho é famosaço Uau, Lucas, aqui ó Esse aqui é novo, hein, Lucas, olha Esse dois que é pequeno Pequeno, olha Esse é o carrinho piranha Mostra para os amiguinhos o carrinho piranha Olha Esse é o peixinho, pai É o carrinho peixe piranha É o tamanho dos dentão dele Filé todo Ele morde? Ele morde, não É um carrinho Olha o carrinho piranha Ele é muito filé Quando nós vimos ele, nós tivemos que comprar ele na hora O negócio ficou muito, hein, Lucas? Olha Esse balde Aqui Nós temos carrinho até quebrado da Hot Wheels Olha aqui Mas nós não jogamos fora de jeitinho Esse aqui está faltando a rodinha Que eu quebrei O Lucas quebrou a rodinha dele Eu era criança e eu quebrei Eu era filho Eu quebrei Ih, o Lucas era novinho quando quebrou Só que nós não jogamos fora Um dia nós vamos conseguir uma rodinha para ele novo Porque cada carrinho que nós temos é uma história para contar Não é verdade, Lucas? É Vamos pegar os outros carrinhos Me dá aí Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para os amiguinhos, olha Olha que filé O Fusquinha Esse aqui acho que veio Que a amiguinha Mariana mandou, né, papai? É A amiguinha Mariana mandou Quer ver aqui um carro novo? Ah, não acredito Olha o que eu achei aqui O que o papai achou? Uau Esse foi o primeiro carrinho O primeiro carrinho O primeiro carrinho Olha aqui, Lucas O primeiro carrinho Hot Wheels O Lucas nem tinha nascido O Lucas nem tinha nascido E ele já tinha ganhado esse aqui de presente Uau Nós vamos guardar esse Camininhos Que ele tem uma história Quer ver um carrinho novo? Cadê? Uau É o dourado Ah, o douradinho Esse carrinho aí é filé Esse aqui Ele é o super-herói dos carrinhos Hot Wheels Esse carrinho aqui Tem uma história muito grande Olha E o bom dos carrinhos Hot Wheels Que eles são tão resistentes Olha Esse carrinho aqui Ele tem seis anos Que ele tá com a gente Olha Isso E ele tá meio quebradinho Que o Lucas brincou bastante Nossa Olha o que eu achei A motinha Hot Wheels Qual que a gente ganhou? Aqui A Lucas Aqui Ô Lucas O segundo carrinho Que você ganhou da Hot Wheels Olha Deixa eu ver Esse aqui também O Lucas amou Nós não tinha nem pista Nós não tinha nem ideia De fazer pista Igual nós fazemos hoje Amiguinho Esse carrinho também é mais antigo Olha Olha O do super-herói Lucas Olha Capitão América Lucas Agora Vou mostrar pro meu amiguinho O que mais corre Aqui na nossa coleção Esse carrinho aqui É o que mais corre Da nossa coleção Os amigos aí Que acompanham o nosso canal Já conhecem E vê Eles no vídeo Ele corre Isso A mamãe adora ele Por causa que ele é O carrinho rosa Que a mamãe sempre corre Com ele Esse carrinho É a história do canal Esse aqui é mesmo Que esse aqui Corre demais Nós vamos deixar ele aqui Ele é um campeão também Amiguinhos Ele é irmão? Não Esse é o do Esse aqui é o do Largato Do Spider-Man E esse? Esse aí Ele é elétrico Até tem uma pilha aqui Positivo e negativo Do Spider-Man aqui também Já veio o outro vilão Do Spider-Man Esse carrinho aqui Hot Wheels É de fazer trilha Cadê o de trilha? Esse aqui foi seu O priminho Calão que deu É um jipinho Super filé Esse carrinho já tem Uns três anos Que está com a gente O carrinho E a motinha Esse é É parecido, né? Lucas, olha o que eu achei O único carrinho Nossa, que muda de cor Pra falar a verdade Nós nunca colocamos ele na água Isso, a gente nunca colocou Na água Por causa que ele é tão legal Que nós ficávamos brincando Com ele aqui na pista Ele tem uma cara de tubarão Ele é o carro tubarão E ele corre demais na pista Muito melhor Acho que é por causa Que as rodas dele São grandonas atrás E pequenas na frente Ele corre muito Mas ele muda de cor Tem amigo aí Que comentou uma vez Que tem um monte Que muda de cor Nós só temos esse Mais uma vez A vovó nem comprou Esse carrinho uma vez Ah é Você tinha outro, né? Aí veio dois Onde está o outro? A vovó nem deu Dois carrinhos iguais Pro Lucas Só que aí você deu Um pro seu amiguinho Você esqueceu Que você tinha um amiguinho Que não tinha E você deu um pra ele Ele esqueceu Olha o dinossauro Cadê o dinossauro, Lu? O que? Nossa, esse dinossauro Esse também anda bem Eu sou apaixonada com esse Olha, 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 Luca E esse aqui Esse dinossauro também Corre muito, Luca Olha esse aqui Pra quem gosta de pista De arrancada aí O carro de arrancada Que até empina na frente Assim, ó Red Hot Filé todo, olha Esse aqui é pra quem gosta De pista de arrancada Vamos deixar ele aqui também Ó, pai Olha Esse aqui é mais recente, ó Nós ganhamos tem pouco tempo Olha esse aqui, Lucas Quem deu esse, Lucas? Eu não sei Foi a amiguinha Mariana Ah, amiguinhos Esse daqui tá parecendo Com essa aranha? Ah, é mesmo É mesmo É um tanto descarga dele, Lucas Mas porque tem um negocinho Que parece com o darulho Parece, né? Do Capitão Magra Olha, eu achei o... Esse do Capitão América É chique? É Eles... O Capitão Magra Vai ficar com esse brincador Aqui Porque... Porque o Capitão Magra É do bem Ô, Lucas E esse aqui também, olha É o... Não sei qual é, amor Esse carrinho... O... Olha quem tá checando Ah, esqueci como é que chama isso aqui Pra cortar o vento Pra ele não voar Porque sobe Porque ele tem muita velocidade Olha os canos de descarga dele aqui de lado, ó Dos dois lados Ele é um motor V8 Americano Olha quem tá checando Uh, a usfera O empavido e um Dodge Hum... Esse branquinho aqui é do Star Wars Esse aqui é do Star Wars Esse aqui é o empavido Até que nós não sabíamos o nome dele O amigo falou com nós Qual é a cor da espada dele? A espada? Ah, não sei não Só sei que ele deve ter... Ele é muito poderoso Porque esse carrinho aqui é feira Não, é... Ah, tá Eu tento A espada dele é azul Ô, Lucas Aqui, você lembra desse aqui, Lucas? Aham Olha pra quem gosta de carro rebaixado Vamos arredar aqui pra caber todos Mas é quem... Qual é o nome dele? Deixa eu ver o nome dele É... Hum... Galaxy Acho que é esse mesmo Galaxy Olha aqui Olha esse aqui Esse aqui é filé todo Rebaixadão Pra quem gosta de carro rebaixado Ele é daqueles que fica levantando assim, ó Tss 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 Acho que é assim, né? Branquinho por dentro Rebaixado Vamos estacionar ele Ah... Olha o motorzão desse aqui por cima, olha Olha, esse aqui é um carrinho moto Quem deu esse aqui foi quem, Lucas? A vovô Né Amigos, tem alguns carrinhos perdidos ainda no meio dos brinquedos do Lucas Aqui, aí, ó Tem aqui os velhinhos Esse daqui já tá quebrado Tá É porque ele é muito antigo Esse foi o primincol que te deu também, filho Isso, ele é muito antigo Entendeu? Sim Vamos deixar ele aqui também Filé Agora, amigos, tem todos os nossos carrinhos aqui Tá faltando... Peraí, tá faltando algum carrinho aqui? Tá faltando o Eu Camino O Eu Camino, Lucas Nós não achamos ele Ah, depois nós vamos trazer o Eu Camino Com o Eu Camino também Ele fez história aqui no canal Quem conhece aí o canal Sabe do Eu Camino Que o Jorge adorava ele Ei, e o outro... E o outro roxo também Coloque ele lá que não tem cola O nosso não Cooparecido com ele Não tô lembrado agora É o Eu Camino, filho É o Eu Camino? Ah, tá, é o roxo, é o Eu Camino, é do Jorge? Qual aquele lá? Igual do Jorge? Aham Então é o Eu Camino E o nosso carro também, faltou Faltou Ah, tinha um que é igual o nosso carro azul Ah, é, tá certo Tá faltando bastante carro A picapinha alaranjada, tá faltando Amiguinho, a nossa coleção Nós achamos que tava tudo aqui Mas não tá Tá faltando ainda alguns Esse aqui são os nossos carrinhos Nós já vamos ficando por aqui Nós queríamos mostrar pra vocês a nossa coleção Se você tem algum carrinho aí que nós temos aqui também Deixa aí no comentário logo abaixo e fala qual que você mais gostou dos carrinhos Beleza? Amiguinho, você gostou desse que a Maria me deu ou esse? Esse, vou falar, vou falar todos os amiguinhos, vai olhar, né mamãe? É Isso Vai olhar e vai deixar no comentário, né? Ou esse também Deixa no comentário se você tem algum, se você gostou de algum Isso Amiguinho, nós já queríamos falar com você, deu o seguinte Deixa o seu joinha e se inscreva no canal Compartilha os nossos vídeos com os seus amigos e curta com toda a família, beleza? Deixa o seu joinha e se inscreva no canal Tchau